Fala rapaziada, vamos ver no vídeo de hoje, Pinduca descendo a lenha sobre a luta entre pobre louco e rei fizique, fez observações e muito mais, confira, já deixa o seu like e inscreva-se no canal, e para assistir esse podcast completo, o link vai estar na descrição. Esse é o nosso esporte, do outro lado, na minha opinião, você vê o bodybuilding virando o circo, é isso mesmo que eu falei, na minha opinião, essa exposição da internet, essa ganância por likes, esse ganhar dinheiro por page views, então está fazendo com que muitas pessoas partam para outros caminhos, e aí tivemos esse caminho dentro do bodybuilder, porque a gente já viu o Popó lutar com o Anderson Nunes, e o Anderson Nunes pelo menos não fez feio, Anderson Nunes pelo menos não fez feio na luta, e lutou bravamente contra o Popó, só que agora você vê essa história toda do rei fizique e o pobre louco, terminar em alguns segundos, numa luta que todo mundo esperava entretenimento, e a gente viu essa luta acabar em segundos, mas já está cheia de polêmicas essa luta, porque segundo o contrato, ele não poderia ter subido com tanto peso a mais do que o rei fizique, segundo alguns especialistas que eu vi do boxe, eu vi especialistas do boxe, não sei o que estou dizendo, dizendo que esses socos que ele deu na nuca do rei fizique, paralisariam a luta na hora, e ele seria desclassificado, então, segundo as regras oficiais do boxe, o rei fizique, né, não teria perdido a luta, porque a luta teria sido cancelada, foi lá no ginásio do Hebraica, já dei aula ali naquele lugar que está azul ali, com o símbolo Hebraica, ali é o Fit Center, eu já trabalhei ali de professor, em 1991, o que você não fez na sua vida? 91 já dei, já dei aula aí, então, fica aí o questionamento, você é a favor ou contra esse tipo de entretenimento? Eu não gosto, porque... Cada um pode opinar o que pensa, né? É, a opinião de cada um é bem-vinda, porque assim, eu particularmente não gosto, por quê? Por quê? Porque são dois bodybuilders, são dois bodybuilders, não são especialistas em luta. A gente é especialista de sofá. Entendeu? Eles não são especialistas em luta, aí eu já fiz luta, muita luta, até os meus 18, 19 anos, depois voltei, a minha última arte marcial foi o jiu-jitsu, em 92, 93, e depois encerrei minha carreira na luta, não lutando mais. E o pouco que eu sei, eu vejo que esses caras estão correndo um risco desnecessário. Tudo pelo dinheiro, porque os dois ganharam uma bolsa aí pra lutar, né? E bom, parabéns, botaram o dinheiro no bolso, fizeram o hype deles virar grana, cobre louco, parabéns, botou o dinheiro no bolso. É o pneu do caramelo. Ei, Fizik, parabéns, botou o dinheiro no bolso. Tá rentabilizando a sua carreira de influencer, a sua carreira de atleta e o que você conseguiu juntar de seguidores. Parabéns, tem que botar grana no bolso mesmo. Minha opinião, se surgiram outras lutas pra vocês, continuem fazendo. Estão pedindo a revanche. Felipe Marins, eu acho que a diferença de peso ali podia ser menor, mas, né, eu acho que depende mais do refizite e subir de peso. E as regras poderiam ser mais mantidas, né? É, mas, cara, não era um evento, eu penso assim, era um evento de MMA? Era um evento de MMA, eles falaram, vai ser uma luta de educação. Não, não é um evento de MMA, é de boxe. Não era um evento de MMA? Não, porque só pode, só o cara não podia, eles estavam de luva, de boxe. Se você tinha um árbitro de boxe ali e o árbitro do boxe... O árbitro deixou rolar a luta. Então... O árbitro deixou rolar aquela luta. Quando o árbitro tá deixando rolar, ele é o responsável por isso, concorda? O cara que faz o evento é o responsável, quem tá em cima do palco é responsável por si, e o árbitro é responsável pelas regras, pelo cumprimento delas. Se ele deixou rolar aquilo ali, por mais que as pessoas falem na internet, a responsabilidade é do árbitro. Ele falou, tá tranquilo, não tá sendo, aquilo ali não vai matar ninguém. É, tanto que o lockout foi técnico, o árbitro interviu no meio da luta, e paralisando a luta porque ele entendeu que o Refizik estava em pé, mas já desacordado. Ia levar vários socos e isso poderia lhe causar algum dano. Você acha que isso aí desmerece o esporte? Então, eu acho... Olha pra mim quando você fala isso, eu quero ouvir de você, olhando o meu olho. Eu como bodybuilder old school, eu acho que isso não tem nada a ver com bodybuilding. E ver dois bodybuildings indo pra esse lado... Não foi isso que eu perguntei. Não, eu não gosto. Eu perguntei se você acha que isso... Isso não engrandece... Não, isso não engrandece o bodybuilding. Certo, isso não engrandece o bodybuilding. O bodybuilding não. Tá bom, tudo bem. Essa é a sua opinião. E a mulherada que faz OnlyFans? Também para... Não agrega nada o bodybuilding. Não agrega nada o bodybuilding. Estão colocando o dinheiro delas no bolso, fazendo o OnlyFans dela. Exatamente. A mesma coisa que eles. Eu vejo... Os dois não foram fazer o OnlyFans, mas os dois estão lá, em cima do palco, preparados ou não, lutaram. É, eu vejo que existem... Desmerece o esporte? Eu acho. Estão resolvendo uma treta, na verdade. Eles criaram a tetra, criaram para mim um flowcore para atrair pessoas para esse flowcore. Foram lá e lutaram. O rei Fizik não lutou bosta nenhuma. Você entendeu? Primeiro que assim, o outro cara tinha braços longos e ele braços mais curtos. Os socos dele, o cara não deixou ele encurtar a distância. Não é soco, é socos. É, os socos, é. Me dá essa água aí que você não bebeu, vai. Você tá com sede? Tomei a barrinha, comi a loquijinha que tá marrando a boca. Esses socos que o rei Fizik deu, passaram no ar. Quase nenhum entrou e pegou o pobre louco. Isso mostra que ele não sabe nada de boxe. Ele falou que ele tinha feito, né, Muay Thai. Ele não sabe nada de boxe. Ele falou que tem nove anos de Muay Thai. Olha o Mike Tyson, vou dar um exemplo que é fantástico e notório. Mike Tyson, ele também era mais baixo do que vários dos seus oponentes e tinha uma envergadura menor. O que o Mike Tyson fazia? Encurtava a distância, você entendeu? Com uma velocidade muito grande. E ele dava um jab bem na guarda do cara, pra abrir a guarda do cara. Dava, corria e acertava um gancho, acertava um direto, acertava lá um jab de novo na cara do oponente que era maior que ele. Porque se ele fizesse o que o rei fez, por exemplo, ficar mantendo essa distância na hora de lutar, a preferência era toda do pobre louco. E o pobre louco tava com a guarda aberta, velho. Talvez por serem dois culturistas, tinha um túnel passando aqui entre eles. Então, pouco que eu lutei boxe, lutei Muay Thai, lutei full contact na minha vida, aprendi com um dos meus mestres, Evilazo Fitosa, a fechar a guarda. Você entendeu? No ringue, tomando porrada. Então, se um dos dois fosse um pouco experiente em boxe, teria matado o outro no soco. Você entendeu? O pobre louco, ele socava assim, ó. É mata-cobra. Ele dava soco assim. E aí ele ia lá e acertava a nuca. Do Eifizic, batia aqui, o que não pode. Mata-cobra. Você entendeu? O que não pode. Não, olha aqui, eu vou falar de novo. Parabéns pros dois. Então, assim... Parabéns pros dois. Eu, pra mim... Subiram, trocaram porrada, foi bonito? Não, não foi. Pra minha opinião, é circo. Colocaram o dinheiro no bolso, parabéns. Foi isso, virou circo. Rentabilizaram a fama deles. Parabéns pros dois. É, e se tiver a revanche, né, e o Eifizic apanhar de novo, da culpa é que ele não aprendeu o boxe ainda, né? Você vai subir contra o Itinho. Você sairia na porrada contra o Itinho? Amistosamente? Não, primeiro que se dois caras sobem no ringue, como até falaram nessa...